Todo herói tem medo, na hora do medo Mães reduzentes se estalaram o dedo E revelar para o mundo, pequeno descuido De meio segundo, estranho segredo Que não pode te contar Na verdade é que o herói tem medo Te amar tem medo Na verdade é que o herói tem medo Tem o calor mais profundo, derrete esse chubu Que é o coração do homem de aço Girar em torno do mundo em meio segundo E mais eu nunca os embaraço Que não pode te contar Na verdade é que o herói tem medo Te amar tem medo Na verdade é que o herói tem medo É que o herói tem medo É que o herói tem medo